Oi pessoal, vim gravar mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu vou arrumar aqui o meu cantinho do blog porque tá muito bagunçado isso aqui, gente, já tinha um bom tempo que eu não arrumava porque essa correria, né, de final de ano, depois férias, carnaval e agora cirurgia, né, por isso que eu tô de óculos vou ter que arrumar tudo aqui de óculos, até pra proteger mesmo, né, da poeira e tá uma bagunça, uma bagunça mesmo, vocês não imaginam como tá isso aqui, gente eu vou passar aqui e dar uma geral pra vocês verem como que tá até pra ficar pra mostrar depois o antes e o depois, porque isso aqui tá um caos olha essa zona, isso aqui é em cima da minha bancada aqui tinha uma bagunça, mas eu tirei, tinha um monte de caderno aqui, eu tirei olha a minha estante, tem bagunça ali, tudo amontoado porque eu tava fazendo fotos aqui de uns produtinhos pro blog e tirei e desocupei essa prateleira aqui, ó até já caiu, eu colo isso aqui, ó aqui, colo umas duas pontas, até com durex aqui, ó eu colo esse tecido aqui aí fica assim, ó, boto umas florezinhas e fica um fundo bonitinho pra fazer foto pro blog aí o produto de limpeza tá aqui, ó, tá tudo espalhado tá tudo bagunçado, papel, pano pra limpar uma zona que tem um monte de almofadas na cadeira, ó um monte de almofadas a lixeira está lotada e é isso, tá esse caos aqui tudo com muita poeira então eu vou limpar tudinho e vou mostrar pra vocês eu limpando tudo isso aqui, porque tá precisando e já não é de hoje bom, vamos começar arrastando essa cadeira botar ela pra trás e começar aguardando as coisas vamos começar com esse plástico, dobrando esse aqui é plástico bolha que eu tô fazendo vários sorteios lá no meu Instagram então eu preciso de plástico bolha pra embrulhar, né os produtos que eu vou mandar pelo correio pra quem ganhar então se você ainda não passou lá no meu Instagram passa lá pra conferir acaba um sorteio e começa outro já estamos no segundo desse ano então corre lá capinha de celular, prova d'água, né que eu comprei lá na praia pra botar o celular eu não tenho coragem de afundar o celular na água com ele mas pra proteger de respingos, essas coisas caso de cair, né, acidentalmente então resolve cabo de câmera, um monte de cabos carregadores nessa gaveta aqui vou guardar câmeras deixa eu ver aqui ainda estão as câmeras que eu levei pra arraial os equipamentos, né estão todos aqui, ó os carregadores das baterias das câmeras das baterias das câmeras mais lente aqui é do celular aqui é do celular outra câmera achou um lugar aqui pra ela uma bolsa de batons gente, é muito batom que eu recebi da Ruby Rose olha esse 24 batons líquidos mate e aqui tem acho que 9 4, 5, 6, 7, 8 9 batons líquidos metálico, efeito metálico e aqui tem os corretivos coloridos que eu estava fotografando ontem pra fazer a resenha pra vocês só fotografei mesmo os corretivos porque eu ainda não posso usar, né então eu tenho que esperar mais um pouquinho pra poder liberar a resenha vou deixar tudo guardadinho aqui essa é a bolsa mesmo isso aqui eu deixo aqui porque é o controle do ventilador e da luz aí já fica aqui papel de presente tem que achar um lugar pra guardar isso aqui porque eles são grandes e não cabem dentro do armário olha o tamanho disso o elástico já até arrebentou tem que achar um lugar pra guardar isso aqui olha a diferença só de tirar a bagunça como que fica, né da outra cara começar limpando aqui a parte de cima porque se não limpar em cima primeiro, né quando você vai limpar, cai tudo embaixo então eu começo sempre por cima pra quem não sabe esses quadrinhos aqui foram eu que pintei já pintei com muitos quadros, gente mas enjoei acabei parando isso aqui eu achei guardado lá em uma das minhas bagunças aí mandei emoldurar pra colocar aqui pra limpar essa prateleira que tem aqui em cima eu tenho que colocar uma escada ou um banco porque é muito alto, eu não alcanço então eu vou deixar por último vou limpar as outras coisas primeiro, né depois eu limpo ela não vou tirar aqui da parede pra poder limpar esses porta-retratos porque depois é tão ruim de colocar no lugar dá um trabalhinho e eu não tô com vontade, né estou com preguiça de tirar do lugar pra limpar aqui mesmo mas tem que ter cuidado pra não sujar a parede, né a gente suja a parede limpando aqui as coisas agora vamos pra esta muvuca aqui porque aqui que é o bicho, né tá muito bagunçado então vou começar tirando aqui as coisas do lugar, essa florzinha é daqui do copinho, ó eu tirei pra botar aqui vou tirar esse durex daqui vou achar outro durex ah, tá aqui guardar o pano pra próxima sessão de fotos e é uma dica bem legal, né porque quem não tem um lugar legal pra tirar foto com um tecido bonitinho cola numa parede caindo assim por cima de uma mesa fica legal dá pra fazer umas fotos bem bonitas vou começar essa parte aqui de cima então eu passo tudo pra baixo espero que vocês não estejam vendo dessa hora eu espero que vocês não estejam vendo realmente como que tá isso aqui porque é poeira pura olha isso tá muito sujo vergonha, né mostrar isso mas infelizmente eu não tive tempo mesmo e como vocês sabem eu não tenho empregada eu que faço tudo então não tive tempo mesmo de limpar isso aqui eu não vou colocar a Julia pra limpar aqui o meu cantinho porque eu que gosto de fazer eu que gosto de botar minhas coisas do jeito que eu quero e sempre quando eu limpo eu tiro alguma coisa que eu não quero que tá eu jogo fora eu organizo porque eu tenho que saber onde estão as coisas né se colocar ela pra arrumar ela eu não vou saber então vamos voltar com tudo pro lugar vou limpando e vou botando pro lugar ó a gente tem que lembrar o que que é da onde, né que a pessoa já não sabe mais onde vão as coisas ah, é a caixa essa caixinha aqui onde eu guardo capinhas de celular deixa eu deixar ela aqui ó, fica muito sujo dá um esprei nela aqui direto esse produto é muito bom, gente músculo eu uso isso aqui pra limpar tudo aqui em casa tudo tira gordura, tira poeira, tira mancha tira tudo ó, ficou limpinha viu ele amolece a sujeira muito bom tem um cheirinho bom, né um cheirinho acho que de laranja meu globo isso aqui na verdade é um cofre são minhas moedas de cento, né estão aqui dentro meus dólares moedas tem muita moeda toda vez que eu viajo eu falo assim eu vou levar as moedas que eu já tenho pra gastar lá nos Estados Unidos e acabar logo com elas aí eu levo as moedas que eu tenho e volto com muito mais do que eu levei toda vez e assim incrível não acaba nunca que nem tá suja essa prateleira aqui porque eu já juntei pra fotografar então tá até que tá limpinha então vou ter isso aqui são flores tão assim aleatórias porque são as flores que eu uso pra fotografar nos posts do blog aí fica assim tudo misturado mesmo esse aqui que eu ganhei no meu encontrinho de 200 mil nesse cupcake eu guardo meus cartões de memória e minhas baterias né da gopro que eu deixo aqui dentro que sujeira gente vocês estão vendo isso dá pra ver a marca direitinho das coisas que eu tirei na poeira você passa só o pano seco fica uma caca só né espirrar um pouquinho aqui e rapidinho fica branquinho ó a diferença sai a sujeira todinha vamos voltar com tudo pro lugar isso aqui é de papel e eu tô passando um negócio em cima tomara que eu não estrague né só que eu passei direto do pano eu não joguei aqui em cima da caixinha não ó ficou limpinha aqui um tacho de sal que eu ensinei a fazer aqui em vídeo né um copo escrito love ensinei a fazer dois modelinhos esse e esse outro aqui de cima deixar aqui agora vamos ao outro lado começar tirando tudo de novo tanto negócio de vela que se eu acender isso tudo eu toco fogo na casa ai minha placa de 100 mil inscritos gente eu amo minha maior conquista não tchau não tchau não tchau Agora eu vou limpar aqui essa parte aqui em cima, que está muito suja Tirar o grosso primeiro Agora passar um pano limpo Agora vamos à bancada Tirar o primeiro grosso, como sempre Tirar o primeiro grosso, como sempre Agora vamos limpar a cadeira, eu também uso isso aqui, só borrita um pouquinho porque é preta né, então não fica muito suja E é só passar para tirar mesmo a poeira Agora vou passar uma vassoura aqui, passar um pano, passar tudo no lugar, para terminar a passar faixinha O que eu quero fazer é dizer que eu amo você O que é isso? Bom pessoal, enfim terminei a faixinha Estou toda suada, ó Está muito quente, eu não liguei o ventilador porque ia ficar fazendo barulho e falar em ventilador Eu me esqueci de limpar o ventilador Que está com as elas todas com sujeirinha, depois vou ter que ver se eu limpo E ficou tudo limpinho, graças a Deus, agora eu posso voltar a trabalhar aqui no meu cantinho Eu não estava trabalhando aqui, eu estava trabalhando lá na sala Porque aqui estava muita bagunça e eu não estava conseguindo, não tinha espaço para mim Então agora com tudo limpinho, tudo arrumadinho eu posso voltar a trabalhar aqui no meu cantinho Então vamos ver como ficou? Tudo limpinho e arrumadinho Esse lado todinho aqui da prateleira É uma estante na verdade, né? Aqui dentro eu organizei tudo bonitinho Porque eu estava com muito papel espalhado Então eu organizei todos os feltros Que eu uso para fazer os vídeos de faça você mesmo Estão dobradinhos aqui Os tecidos brilhosos que eu uso para fazer fundo de foto Aí aqui eu botei essa caixa aqui, encapei essa caixa Botei todos os contacts ali dentro E aqui tem vários outros papéis que eu uso para fazer vídeos de faça você mesmo Ali tem um saco cheio de lã Que eu ensinei a fazer o boneco de neve de lã no Natal Aqui deste lado também tudo organizadinho Minha placa 200 mil, que eu amo Tudo arrumadinho E desse lado aqui também eu organizei mais ou menos, né? Coloquei essas duas caixas aqui com retalhos de feltro Aqui tem cola, alicate, tesoura Essas coisas que eu uso para os vídeos de do You It Yourself Aqui besteirinhas, sacolinhas, agendas Aqui embaixo uma latinha que eu guardo aquelas boquinhas que eu sempre dou de brinde O pau de selfie lá da GoPro E umas caixinhas que eu gosto de guardar Aqui em cima também tudo limpinho Tudo limpo, as prateleiras, os quadrinhos Tudo arrumadinho Tudo bonitinho aqui no meu cantinho Tudo organizado Aqui na minha cadeira eu coloquei essas duas almofadinhas Essa aqui de like e essa de diva que o Gabriel me deu no Natal Então foi isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa faxina Na próxima vez que vocês quiserem me acompanhar na faxina Vem aqui em casa me ajudar Esse negócio de acompanhar só pelo vídeo Não é legal pra mim, tá? Porque eu me canso sozinha Então pode vir aqui em casa me ajudar na faxina Brincadeira, gente Se vocês gostaram não deixem de clicar aqui embaixo do gostei Se inscrevam no canal E me acompanhem nas minhas redes sociais Que estão linkadas aqui embaixo no box de formações Beijos e até o próximo vídeo Tchau